Um conselho do tarô pra você. E antes de fazermos a leitura de hoje, eu gostaria de pedir a você que, por favor, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, clique no joinha do nosso vídeo, clique no sininho para receber nossas atualizações, divulgue nosso trabalho entre seus amigos e conhecidos, e siga-nos também no Facebook e no Instagram. Antes de mais nada, como sempre, vou pedir mais uma vez pra você fazer três breves respirações profundas pra diminuir a sua atividade mental, você baixar um pouco a sua frequência e pensar no problema. Vamos lá? Solta o corpo. Mais relaxado. Pronto pra receber o conselho do dia. Então, vamos ao sorteio. Muito bem, vamos ver o que nós temos pra hoje. E a carta sorteada é... O cinco de copas de cabeça pra cima. O cinco de copas é chamada de a carta da viúva. Olha só que cena mais tocante. Tem três taças derramadas. Elas estão olhando pras taças derramadas e não percebem que tem duas em pé atrás dela. O que isso quer dizer? Que você está chorando por um leite que foi derramado apenas em parte. Ainda existem duas taças em pé. Tem uma música do Rossetis que diz que não diga que a canção está perdida. É bem isso. Não diga que a canção está perdida. Você ainda tem duas taças em pé. Existe muita chance ainda de fazer esse seu negócio, esse seu relacionamento dar certo. É uma carta de emoção. Você deve estar meio abalado, talvez no momento. Porque copas é a carta das emoções. É o naipe das emoções. Desculpa, não é a carta. É o naipe das emoções. E o cinco nunca é uma carta assim tão tranquila. É uma carta que está meio instável. É uma carta... Não diria ruim, mas é uma carta um pouco mais difícil. Então, o que você tem que fazer no momento? Parar de se debater. Parar de se desesperar. Abandonar esse luto. E acreditar que ainda é possível. Ainda não está... Não entregue suas fichas. Você ainda tem cacife para jogar. Tá? Mas estude os próximos passos. Também não vai jogar... Sem ter uma ideia do que você pretende. Tá bom? Espero que você tenha gostado da carta de hoje. E nos vemos na nossa próxima carta. Até lá, então. E aí Legenda Adriana Zanotto